Salve povo da poesia, tudo bem com vocês? Mais um encontro aqui no nosso canal e durante esta semana a gente está vendo, ouvindo e lendo para vocês poemas de Alexandra Barcelos encontrados neste livro Coração Nômade, uma publicação independente da Alexandra e que tem ilustrações da Jutagiana e para hoje eu separei o poema da Alexandra que nos fala o seguinte Ainda sinto o cheiro da Telegrafa Avenida espalhando-se pelo meu novo ano, cada livraria contando-me uma história, as passeatas e os universitários cheios de sonhos, os cafés e os abrigos para o cidadão sem teto, o mundo se abrindo pela décima vez diante dos meus olhos, porque para mim sempre foi bom mudar, seja por uma certeza ou por um mero talvez. Alexandra Barcelos Vale a pena ler Fiquem bem e até o nosso próximo encontro